Empresas de transporte aceitam proposta de trabalhadores e fecham o acordo para terminar com a greve de ônibus na capital. A Assembleia dos Rodoviários que vai decidir sobre fim da paralisação começa daqui a pouco no ginásio Tesourinha. CE afirma que excesso de calor foi responsável por cortes no abastecimento de energia no estado. E no dia do atleta, o exemplo de superação dos pares gremistas gaúchos que são destaque no país. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Começa daqui a pouco no ginásio Tesourinha em Porto Alegre a Assembleia dos Rodoviários que pode por fim a greve da categoria que já dura mais de duas semanas. Eles vão colocar em votação o acordo fechado com o Sindicato das Empresas de Ônibus esta manhã em mais uma reunião de mediação no Tribunal Regional do Trabalho. A greve geral da categoria que já dura 15 dias e acumula uma dívida que ultrapassa R$ 1 milhão pela ilegalidade do movimento pode chegar ao fim nesta terça-feira. O Sindicato dos Rodoviários propôs um reajuste salarial de 7,5%, tique alimentação de R$ 19,00, contribuição de R$ 10,00 no plano de saúde, fim do banco de horas e pagamento dos dias parados. Mas para a frota total de ônibus voltar às ruas amanhã, é preciso que a categoria vote a favor da proposta na Assembleia desta noite. A gente sempre acreditamos no banco de horas que o Sindicato conseguiria tirar e a comissão, né? Então, acho que agora o trabalhador precisava disso. Foi retirado e agora vamos para a Assembleia da noite e a gente vai ver se o trabalhador está satisfeito ou não. Acho que agora não tem melhor mediação que essa. Nem o Sindicato, nem a comissão e nem a patronal vai abrir mais a guarda. O Sindicato Patronal só ajustou dois pontos da proposta dos rodoviários. O pagamento dos dias parados durante a greve será feito gradativamente nos próximos meses. Ficou acordado um dia pago em cada folha de pagamento. Quanto ao banco de horas, a extinção inicia apenas em 31 de julho, após a Copa do Mundo. O Sindicato deixou claro que esta é a última proposta. Ficou muito claro que esta é a proposta final das empresas. Se por acaso, que eu não acredito, não passe na Assembleia de hoje, nós teremos que ir para o julgamento do dissídio. Já a desembargadora Ana Luíza Cruz lembrou que a multa do Sindicato dos Rodoviários será cobrada. Apenas a incidência da multa relativa ao dia de hoje será suspensa, caso a proposta seja aprovada hoje pela categoria em greve. Embora estejam paralisados, se eles aceitarem a proposta, ela não incidirá em relação ao dia de hoje, em prol da negociação e acreditando que vai haver aceitação. Mas ela incide, continua incidido, incidiu e será cobrada e vamos ver qual é a possibilidade de pagamento. Ela é sujeita a recursos, como eu já disse outras vezes, tanto quanto a sua incidência, quanto ao seu valor. E daqui a pouco nós teremos informações da Assembleia dos Rodoviários que decide se os ônibus voltam ou não a circular na capital amanhã. A falta de ônibus circulando em Porto Alegre nos últimos 15 dias alterou o funcionamento de alguns órgãos públicos. Devido a greve dos rodoviários que completa hoje 15 dias, alguns serviços oferecidos pelo Estado e pela Prefeitura Municipal tiveram horário reduzido por falta de funcionários. Na rede Tudo Fácil, a jornada de trabalho foi diminuída em 4 horas nas 3 unidades. Desde o dia 6, o horário de atendimento é das 8 da manhã às 4 horas da tarde. A greve geral dos rodoviários também tem impacto na área de saúde. Alguns pacientes não estão conseguindo comparecer às consultas por falta de transporte. Por isso, a orientação da Central de Marcações da Secretaria Municipal de Saúde é comunicar esta ausência em alguma das unidades de saúde, para que um novo horário seja agendado. A pessoa volta para o mesmo lugar da fila e o sistema abre marcação a partir de 3 dias até 14. Então, hoje a gente está marcando do dia 13 ao dia 24 de fevereiro as consultas que estão disponibilizadas, dependendo da subespecialidade. A subespecialidade de maior procura é que talvez não consiga ainda a marcação. E as consequências da greve do transporte público não param por aí. Todas as escolas de educação infantil de Porto Alegre estão com as aulas suspensas devido à paralisação dos ônibus. A diretora Flávia até tentou. Os pais trazendo as crianças, necessitando da escola, a gente acabou buscando funcionário. Daí era um tal de sai toda hora, atende telefone, cobre funcionário que não consegue chegar de jeito nenhum ou que a distância é muito grande. A gente não conseguia ir buscar. Mas ficou inviável para os funcionários dessa escola no bairro Partenon chegarem ao trabalho. O local é de difícil acesso. A gente conversou com as famílias e as famílias todas se mostraram sensibilizadas porque elas também estão com dificuldades. Então todos se mostraram muito compreensivos em relação à nossa atitude porque também a própria comunidade resolveu se organizar para um segura para o outro até que a gente pudesse normalizar o atendimento novamente. As aulas foram suspensas nas 41 escolas de educação infantil de Porto Alegre, onde cerca de 5.400 crianças estudam. O nosso desejo é que as nossas crianças tenham uma atenção plena. Estamos apostando sim que hoje na Assembleia à noite os rodoviários retomem e retomem com força total. Em eles retomando com força total os serviços, nós também teremos condições de reabrir as 41 escolas e passarmos a atender integralmente os nossos alunos. E para reforçar a informação dada pela secretária de educação de Porto Alegre, as aulas nas escolas infantis só voltam ao normal quando 100% da frota de ônibus da capital voltar a circular. E é grande a expectativa da população com o retorno da normalidade do transporte coletivo na capital. Nas últimas duas semanas, muitos usuários tiveram problemas com atrasos para chegar ao trabalho, compromissos adiados e a disputa por uma condução nas paradas. E para completar, um calorão de mais de 40 graus que não depende de audiência de conciliação para terminar. Durante esses 15 dias de greve dos ônibus, os prejuízos são incalculáveis. Muito gasto, até tinha exames para fazer, né? Tive que pegar e adiar, e adiar, adiar. Vai representar muita coisa e a empresa não dispõe transporte e também não paga os gastos que a gente está fazendo com as votações. Mas a expectativa é de que os porto-alegrenses terão uma semana com desfecho duplamente positivo, com os ônibus voltando a trafegar e o calorão dando uma trégua. A frente fria é melhor. O ônibus a gente sempre supera, o calor é complicado. É, é bravo. Mas vai se refrescar e voltar os ônibus já é uma grande coisa. Assista depois do intervalo. Em audiência na agência de regulação, CE afirma que aumento da demanda de energia devido a excesso de calor foi responsável por cortes de abastecimento no estado.